Microsoft PowerPoint inserindo anotações. Olha só, esses slides criados aqui nós não criamos ainda, né, assim, aqui são só modelos, tá? Mas pra você, pra quem for apresentar esses slides, o apresentador, o palestrante, o aluno, não sei, onde você for apresentar, nós temos aqui os modos de visualização que a gente vai ver ainda, mas eu quero te mostrar aqui, nós temos aqui, ó, o modo de apresentação de slides. Tá? Que é quando você vai apresentar o slide pra sua plateia, ou pra quem você quiser. Essa tela aqui é a tela de apresentação, então você passa a setinha para baixo no teclado, ele vai trocando de slides. Nós não temos nada ainda até chegar ao final, ok? Não te preocupa que a gente vai ter uma aula só sobre isso aqui, bem certinho, vai rodar música, vai rodar automático. Agora, o seguinte, ó, nesses slides, nesse modo de visualização normal que nós estamos aqui, que é esse modo de estrutura aqui, ó, de edição, tá? Nós temos aqui embaixo, olha, clique para adicionar anotações. Então, as anotações são textos que podem ser inseridos dentro dos slides, em cada slide, e eles vão orientar o apresentador na hora de apresentar esses slides. Então, aqui, ó, clique aqui para adicionar anotações. Então, eu clico aqui e coloco Lembrar, lembrar de conferir as imagens e músicas para apresentação, por exemplo, tá? Ó, no segundo já não tem nada, eu posso colocar em cada slide uma anotação, tá? Por exemplo, aqui, ó, depois de apresentar, apresentar, chamar, chamar público, público para perguntas e respostas, por exemplo, tá? Então, aqui, ó, eu vou fazer a apresentação. Aqui embaixo, ó, nós temos essa opção aqui, ó, anotações, se eu quero exibir ou ocultar, né, a apresentação. Então, por exemplo, eu verifico aqui, eu consigo analisar. Ó, por exemplo, aqui eu tenho que conferir. Aí eu oculto, né, essa anotação. Aí sim, eu faço agora a apresentação. Porque é exatamente essa tela que vai lá para a apresentação, tá? Então, eu consigo passar, ó, a segunda tela. Bom, a segunda tela, deixa eu, deixa eu exibir aqui, ó. Depois de apresentar, eu chamar público para perguntas e respostas. Ah, tá, nesse slide, então, eu vou interagir com o público depois. Aqui em cima, na guia Exibir, nós temos aqui, ó, anotações, tá? Então, aqui aparece, ó, que no slide 2 eu tenho, eu tenho essa anotação aqui. Eu posso escrever aqui também, se eu quiser, tá? E no slide 1, eu tenho essa anotação aqui. Então, eu também posso escrever uma bíblia, se eu quiser. Não tem nenhum problema. Então, olha só, quando eu for fazer a apresentação aqui, ó, veja que ele não aparece. Essa tela aqui é a tela em que todos estão vendo. Tanto o palestrante como o público, tá? Tanto o aluno como os colegas, enfim, onde você estiver apresentando. Então, é o seguinte, ó, eu deixo dar um ESC para escapar desse modo. Aqui em cima, na guia Apresentação dos Slides, então, aqui na guia Exibição, aqui no modo Anotações, então, como nós vimos a recente, consegue colocar mais dados. Porém, aqui na guia Apresentação dos Slides, essa opção aqui, ó, usar modo de exibição do apresentador, deve estar marcada. Por que, Cid? Porque com esse modo de exibição do apresentador marcado, a gente consegue entrar no modo de visualização, em que a plateia vê o slide, mas só o apresentador consegue ver a anotação. Como assim? Vou explicar para você. Eu vou mostrar, vou voltar aqui para a guia, aqui na guia Exibição, vou voltar para o modo normal, tá? E agora, então, eu vou fazer aqui, ó, a apresentação. A apresentação do slide. Tá, mas não está acontecendo nada. Beleza. Mas aqui embaixo, onde nós temos aqui as informações, olha, aqui é próximo slide, slide interior, nós temos aqui o último, olha, que eu consigo mostrar modo de exibição do apresentador. Pronto, ó, o que acontece agora? Acontece que você está vendo o slide atual, ele disse que está rodando aqui, só que aqui não tem nada de animação ainda, que nós vamos criar. Tenho seis slides atualmente, mas desse slide 1, eu tenho aqui, ó, aqui está a minha anotação, lembrar de conferir as imagens e músicas para apresentação. Quando for para o próximo slide, ele já me mostra que o próximo slide é esse aqui, lembrando que a plateia, o público, vê apenas o slide atual, que é esse aqui. Então, próximo slide. Pronto, nesse slide 2, que eu não tenho nada nesse momento, ele já diz, ó, depois de apresentar, chamar o público para perguntas e respostas. Então, depois de apresentar esse slide, eu faço a apresentação dele, e eu tenho que lembrar que eu tenho que fazer isso aqui. Então, acaba sendo uma anotação interessante. Às vezes você está olhando para um papel, ou minimizando, procurando, você, no próprio slide, você já consegue ter essa informação aqui. E assim, então, eu já sei que o próximo slide é esse aqui, e eu poderia, então, criar uma anotação para cada item, tá? Aqui eu não tenho nada ainda, teria que criar, né? Aí está. Para sair desse modo, eu vou dar a tecla ESC, de escape, de escapar, e ele voltou para a tela padrão. Lembrando, tá? Você precisa estar no modo normal, que é esse modo aqui, ok? Aqui embaixo aparecem as anotações, então você clica aqui, digita, ou você entra aqui no modo de exibição, no modo anotações, e em cada slide que você tem, você cria uma anotação do tamanho que você quiser. Você pode criar uma bíblia aqui dentro, pode escrever para caramba, cara. Escrever muita informação mesmo. Ok? Ou deixa no modo normal e digita apenas aqui embaixo, né? Item por item. Clica aqui e digita. Para aparecer, aqui no modo de apresentação de slides, você deve marcar, então, usar o modo de exibição do apresentador. Aí, quando você for rodar a sua apresentação, a apresentação de slides, então, basta que nós ativemos aqui a última opção, mostrar o modo de exibição do apresentador. Prontinho. Então, esse é o modo de exibição. Aparece essa tela aqui, e aqui aparece o comentário. Lembrando, então, vou repetir de novo, que o público vê apenas essa tela aqui. Você é que está vendo essa estrutura aqui. Ok? Por isso que chamam de modo de apresentação do apresentador. É isso aí, então, as anotações, exibindo anotações aqui no PowerPoint. Espero que você tenha gostado. Pratique. E vejo você agora no nosso próximo tutorial.